Bom, no vídeo de hoje estamos retornando para mais um vídeo de Neville Winter, né? E, bom, terminando lá o tutorial e as primeiras missões do jogo, como vocês viram, aquelas duas, três primeiras missõezinhas, que é o tutorial propriamente dito do jogo, a gente já aparece aqui neste local, tá? Como vocês podem ver, tem um monte de gente de leves diferentes, né? Dos mais variados que tem. Tem mano a pé, tem mano montado, né? Em tigre, já apareceu o maluco montado num cavalo ali, ó. É bem interessante, bem bacana. E agora a gente vai tentar dar uma olhada nessas fitas aqui. Identify Other Items. Não? Não. É, cancel. Não, não, também não. Ah, então tá. Então vamos equipar essa nova espadinha aqui que já dá. Aí já tô com a espadinha mais bolada. Ahn, e agora... Será que não dá pra eu vender? Tá. Esse aqui já foi. Vamos aceitar. E agora vamos pra lá. Vamos deixar baixinho. Que se não... Que se não, vocês não me ouvem. E aí começa a ficar uma meta e fica uma voz em cima da outra e fica um saco. Mas enfim. Tá, o cara me chamou pra um grupo. Mas eu não vou aceitar agora não, porque ainda tô baita perdido, né? A gente ainda tá entendendo o que é pra fazer. Rags to Riches. Continue. Bye-bye. Beleza. Ahn. E aí agora? Hum... Cadê? Items. Inventory. Tá. Não acho que eu tenho que... Ah, no caso eu tenho que abrir essa porra aqui, caralho, que eu não aprendo. Tá, a calça ou o peito? Vou pegar a calça, né? E aí, caralho. Eu achei que era só um ou o outro, e aí peguei os dois, então... Hum... Tá. Demorou. Não tenho roupa mesmo, cara. Que vier louco pra nós. Agora tem que voltar lá. Tá brilhando aí, ó. O caminhozinho. Ainda tá lógico no processo inicial do jogo. Como a gente tá level 4 ainda. Só pra realmente entender como que funciona. Onde que... Né? Depois, mais pra frente. Onde que você vai pra fazer o quê? Pra pegar o quê? Né? Tudo... Tem todo um esquema, né? Queira ou não, uma hora acaba. E aí, né? Você tem que achar onde o vendedor X fica. Onde o vendedor Y fica. Todo esse esquema, né? A gente vai entrar aqui em mais um local pra dar uma olhada. Simo. Close. Legal. I will open the gate. E é um jogo bem interessante, assim, né? O gráfico dele é um gráfico, de certa forma, até simples. Mas é um simples... É... Jeitoso, tá ligado? É um simples interessante. Um simples bacana. Tá, dropou. Dropou é meu, o loot é meu. Não quero saber. Tomar escudada pra largar a mão de ser trouxa. E a gente vai com... Continuando aqui. Bom, eu precisaria de algum item pra pegar essa fita aí. Coisa que eu aparentemente não tenho. Senão eu imagino que eu conseguiria pegar, né? Mas enfim. Não quero saber. Não quero saber. O problema é que quando eu tô em guarda, né? Eu tô com o escudo ativado desse jeito. Se eu aperto o botão pra atacar, ele não ataca, né? Isso é embaçado. Então acaba que... Aqui... Se bem que eu tô nesse modo defesa, eu preciso de estamina, né? Mana ou power, se for... Se for... Dependendo do que você for pegar e tudo mais. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui os itens que estão dropando. Eu tenho que descer. Eu tenho que descer, mas essa paradinha que tá brilhando eu quero ver e ver que fita que é essa. Vamos pegar aqui os itens que tá brilhando eu quero. Vamos pegar aqui os itens. Vamos pegar tudo, criança. É lógico. Minha vida tá dando aquela diminuída forte. Caralho, eu esqueci o botão que dá a escudo... Ah, é o L2, filho da puta. Minha vida tá... Tá meia bomba. Tá bem meia bomba no caso, né? Toma escudada pra largar a mão de ser trouxa, puta. Pegar tudo o loot que, né? Dropou o loot, não é pega, filhão. Tá, já tô aqui, pá. Pode ficar na moral aí, maluco. Vou pegar esse negócio aí. Vai dar outra olhada aqui. Abriu. Vamos... Pra lá. Vamos ver se essa missão de foguinho aqui, se esse foguinho, ele dá vida pra nós. Foguinho da vida é pra nós. Isso é bom, né, pô. Pra dar um alívio aí. Faz bem, pô. Faz bem pra caralho. Demorou. Demorou. Tá, só routers aqui. Se tivesse arqueiro, já ia, né, não. No modo mais... No modo mais bolado. De defesa. Que a arqueira é uma puta chata, né? Isso que é verdade. Isso aqui tá brilhando. Tô curioso. Pegar tudo. O problema dessas fitas aqui, mano. Pra você conseguir pegar a maioria dos itens, se não todos... É que você precisa justamente ficar procurando, ficar olhando, ficar indo atrás. O quê, mano? Papo sério. É um pé no saco. No começo é legal. No começo é bacana. Lógico. Só que, porra, mano. Chega uma hora que você ficar... Indo vasculhar tudo. É um saco. Não, não. Enche a porra do saco, bré. Tanto que como a gente ainda tá no começo e tudo mais, porra, lógico que... Que não tem problema nenhum eu ir, eu dar uma olhada, né. Só que, mano, eu sei que daqui a um tempo vai... Encher o saco. Vai ser um... Uma chatice forte mesmo, tá ligado? Tem um porra de um arqueiro ali. Foda que o que eu mais me fodo por conta da vida... É realmente... Eita, viado, que não dá também. Essas arqueiro, filha da puta. Demorou, esse já foi aqui também. Agora vai dar... Aquela andadinha básica. Vamos seguir pelo caminho que ele fala, né. Porque geralmente eles dão alguma coisa... Ou enfim, dropa alguma coisa melhor... Pelo caminho que... Que eles dizem, né. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada. Eu retorno no próximo vídeo com a continuação... Dessa missãozinha, demorou? Não esqueçam de se inscrever no canal. Like, furito, compartilhar. Papo de sempre. Tô indo nessa. Até a próxima. Uma lambida na orelha. Eita, viado, que não vou terminar não. Que agora... Tem que matar esses mano aqui. E demorou. Agora sim a gente vai encerrar. E voltamos aí com a continuação... Nos próximos vídeos. Demorou? Tô indo nessa. Não esqueçam de se inscrever. Like, furito, compartilhar. Papo de sempre. Falou e eu fui.